Música Kerala Xanana Guzmão triste, o decisão do Tribunal Distrital Oikusi relaciona o caso do ex-Padre Richard Dashbach. Pirmem, acompanha a declaração do líder nacional Kerala Xanana Guzmão. Música Música . . . . A CIDADE NO BRASIL Obrigado. Então, nós temos que fazer isso. O Procurador, Rodrigo, Rodrigo, eu não tenho a partir. Eu não tenho a partir. Eu não tenho a partir da escola física, eu não tenho a partir da barriga. Eu nunca tenho a partir da barriga. Nunca. Eu não tenho a partir do tribunal, mas não tenho a partir da manipulação. Quando eu fiz. Eu tenho vítimas na rua. Eles estão cerca de uns 10 anos, e aí declaram que eles tá contra. Aí eu não tenho a partir. Eu não tenho a partir de uma vez. Eu obrigado a eles para declarar que estão em cadeia. Eu não tenho a partir de uma vez. O Parlamento Nacional aprecia o Tribunal Nebe Barani a decisão de Bacaso Toponich. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, Maria Angelina Atetem, cidadão rototo inclui la barique sira precisadune atorretan justiça nebe loge ba violação nebe sira soro rússi qualquer cidadão. Tamba denha parte aprecia o Tribunal consegue a forte decisão ba caso Toponich nebe durante nema roto reen. Mas que nunê deputada suzere ator parte relevante sira tal atenção sereu ba vítima sira tambele moço ameaças banjira decisão ne la satisfaz emabalunelarã. Acompanha o Tribunal Foto e na decisão de Bacaso e da Nebe Justo opena 12 anos para condenado e da Nebe Itarratara Cato Itanea. Parabéns para o Tribunal, para a minha imparcialidade. O de Foto e decisão ba caso de Bacaso e da Nebe Itabela o de Foto e da Nebe Itarratara Cato itanea intervenções políticas e repressões barbáras quando a Bacaso refere mas bem o Tribunal a minha imparcialidade ou depois de decisão de Bacaso e da Nebe Justo no loge baseia ba factos, evidência não testemunha sira nem perra tosia, nem depoimento e a processo de julgamento ne la. Quando nem a minha cara apela para jovem a minha irmã é o sira e a minha barra é o sira de Bacaso e da Nebe Itarratara Cato Itanea a soro da abuso sexual da imunidade a imunidade a imunidade a liberdade da justiça a liberdade a atribuída a queixa da entidade a liberdade e a competência a atribuída a liberdade a liberdade a liberdade protege o direito que a cidadão serve a atleta justiça não é lógico liga o caso o abuso sexual e a toporronis e a terça semana né tribunal o ICUSI foteou na decisão no castigo cadeia de Nansanulores em rua ba ex padre Richard Dashbach no dar argüido ba caso refere Fátima Pereira Gémen Gémen